O design 3D Cícero Moraes, que é especialista em reconstrução facial forense, é destaque hoje nos principais sites, jornais e TVs de todo o país e da Europa. Cícero Moraes tem vários trabalhos expostos em seu portfólio no site ciceromoraes.com.br. Ele conta agora como tudo iniciou. Cícero, como surgiu essa ideia de trabalhar em 3D, principalmente nessa área que é uma das mais difíceis que encontramos hoje? 3D eu trabalho desde 2002, quando comecei a aprender através de livros. Na época a internet não era muito acessível e passei pela área arquitetônica, trabalho de 3D para arquitetura, posteriormente para a parte de publicidade e ultimamente tenho me dedicado a reconstrução facial forense, por ser uma área interdisciplinar e que tem trazido frutos muito interessantes, que envolve a área de odontologia e a área também de desenvolvimento de animações voltadas à anatomia humana. Quais são hoje os seus principais parceiros nesse trabalho, tanto aqui em Sinop como fora daqui? Aqui em Sinop tem uma série de pessoas voltadas à área de propagação de informações, área de jornalismo, de produção audiovisual, mas a parte de pesquisa eu tenho que pontuar o pessoal da USP, do OfLab, que é o Laboratório de Odontologia Forense e Antropológica, que fica na USP, na pessoa do Dr. Paulo Miyamoto, também o Dr. Moacir Ilia Santos, do Museu de Arqueologia de Ponta Grossa, o Museu Egípcio e Rosa Cruz, de Curitiba, e por fim, por último e não menos importante, o pessoal do CTI, que é o Centro de Tecnologia Renato Archer, de Campinas. A gente tem feito bastante trabalhos, principalmente no lado científico, oficial, formalizado, e isso tem propagado bastante conhecimento voltado à reconstrução 3D anatômica, não só para o Brasil, mas para o mundo também. O artista desenvolve projetos no Brasil, Itália, México, Malta e na República Tcheca. Hoje o projeto que mais chama a atenção da mídia é a reconstrução facial do frade franciscano Santo Antônio de Pádua, da Igreja Católica, que viveu até o ano de 1231 na Itália. Eu não sabia, no momento inicial, que eu estava reconstruindo Santo Antônio. Houve um interesse por parte do Museu da Universidade de Estudos de Pádua em fazer uma mostra lá na Itália, voltada à história e evolução humana, e através do grupo de pesquisas antropológicas e arqueológicas Arquitim, eles conversaram com o pessoal desse museu, tiveram a ideia da mostra, e foram me enviando aos poucos, um por um, alguns crânios, crânios históricos e crânios voltados à evolução humana. Assim que eu terminava esses crânios, eles me falavam de quem se tratava, a quem pertencia aquele crânio, e o primeiro crânio, justamente o primeiro que eu terminei, depois que eu fiz toda a reconstrução básica, eles me informaram que se tratava do Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pada, simplesmente aqui no Brasil conhecido como Santo Antônio. Então, não foi uma ideia, eu não sabia inicialmente do que se tratava, foi uma grande surpresa, uma feliz surpresa. Bom, após a reconstrução facial da cabeça do santo, agora vocês pretendem fazer o que para presentear justamente a Europa? A maioria dos brasileiros aqui, que nasceram pelo menos na década de 50, 1950 até 1990, nós sempre tivemos uma influência bastante grande da Europa. Então, a nossa história é baseada na Europa, o gosto musical, a forma com que a gente se vestia, tudo tem uma influência bastante grande daquela parte do mundo. E hoje, o que está acontecendo? Nós estamos, de certa forma, com essa tecnologia que desenvolvemos aqui, provendo eles com tecnologia. Mas o mais interessante não é que nós estamos influenciando eles, nós estamos trocando informações. Então, estamos agindo num fluxo de igualdade. Vem informação, vai informação. Então, eles enviaram os dados digitais lá da Europa, nós recebemos esses dados digitais, no caso, o crânio, do Santo Antônio, fizemos a reconstrução facial, vamos enviar essa reconstrução pronta, e não apenas isso, nós vamos imprimir, pegar algo que é totalmente virtual, imprimir de uma forma física, como um busto, mas em vez de esculpido, vai ser impresso em 3D, e vamos levar até a Itália, presentear, não apenas a Itália, não apenas a Europa, mas presentear o mundo com essa figura nova aqui, da face do Santo Antônio. Então, é igualdade, isso prega igualdade, não que um seja melhor que o outro, mas que agora nós somos iguais. O doutor Paulo Miyamoto, da Odontologia Legal, do Off Lab, da USP, é um dos membros do grupo de trabalho do design em 3D Cícero Moraes. Em uma palestra, ele citou Cícero Moraes e o seu trabalho desenvolvido em prol da ciência. Olá, meu nome é Paulo Miyamoto, eu sou dentista e especializado em odontologia legal. No contexto forense, a técnica de reconstrução facial é um auxiliar para que você faça identificação humana de cadáveres dos quais você não tem nenhuma pista. Recentemente, eu fiz uma parceria de pesquisas com o designer 3D especializado em reconstrução facial forense, o Cícero Moraes, e nós acabamos envolvendo um protocolo para realizar esse tipo de trabalho. Nós conseguimos realizar a reconstrução facial forense computadorizada sem necessitar de tomógrafos, sem necessitar de scanners, apenas utilizando as fotografias. Legenda Adriana Zanotto